Olha, foi inaugurada nesta quarta-feira a Passarela da Barra de Balneário Camboriú. A estrutura vai permitir a travessia de pedestres e ciclistas para dois lados da cidade que antes eram separados pelo rio. Faz mais de 50 anos que a obra é um pedido da comunidade. Mas está gerando, gente, uma polêmica por causa do custo. 30 milhões de reais. Vamos então ao vivo até Itajaí com a repórter Daiana Brocardi que tem mais informações pra gente. Daiana, muito bom dia. A gente viu 30 milhões de reais. Agora não é só o custo da obra que é motivo de polêmica não, né? Olá, bom dia, Rafaela. Bom dia a todos. Não, não é só esse custo de 30 milhões de reais. O histórico da construção da Passarela também causou bastante polêmica aqui na nossa região. A obra começou em 2012, era pra ficar pronta em 10 meses, mas acabou sendo entregue só agora, com 3 anos de atraso, cerca de 4 anos depois. Isso também, durante esse período, houve também um problema com a empresa que estava executando o projeto. No ano passado, essa empresa, ela entregou a Passarela sem terminar, devolveu simplesmente a obra para o município sem terminar. Ela não conseguiu terminar a obra. Aí a Prefeitura teve que contratar uma outra empresa para terminar então esse trabalho. E tem mais. Em 2014, os contratos para a construção da Passarela foram inclusive alvo de uma investigação do Ministério Público, que encontrou irregularidades e, por isso, cerca de 40 pessoas chegaram a ser denunciadas à Justiça. Mas, apesar de todo esse histórico, finalmente, então, a Passarela foi entregue à comunidade ontem à noite. E a estrutura leva o nome de Manuel Firmino da Rocha, que é em homenagem a um morador bastante conhecido ali na região do bairro da Barra, que é o bairro histórico de Balneário Camboriú. A Passarela tem 25 metros de altura, a travessia é de 115 metros e ela vai ficar aberta 24 horas para os pedestres e ciclistas. Claro que, além de ajudar bastante na mobilidade para a população ali daquela região, o município pretende também transformar a Passarela em mais um ponto turístico para a cidade de Balneário Camboriú. Voltamos com vocês aí no estúdio.